Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo interessante, olha o tema, que lindo, maravilhoso Jó, o personagem Jó da Bíblia Foi o motivo, foi o motivo, de outros anjos não pecarem? O que vocês acham disso? Peraí pessoal, mas da onde o senhor está tirando isso? Que Jó foi o motivo, motivo, a razão, de outros anjos não pecarem? Primeiro tem que saber se anjos pecarem e qual foi o motivo do seu devido pecado Começo por aí, mas é só na discussão Bom gente, é pra mim poder ler esse meu esbocinho aqui Porque existem apenas três passagens bíblicas, na Bíblia Que parece que traz uma alegação que houve alguma coisa com anjos, que anjos picaram Sobre o Apocalipse capítulo 12, já vou deixar aqui de antemão Eu não vou falar sobre isso, porque isso já tem um vídeo aí na internet E quem quiser esses meus esboços que vocês veem nos meus vídeos É só ir lá no meu site, lá no botão esboço E você pode adquirir esses esboços com as suas devidas referências bibliográficas Tá certo? Então, não queira argumentar Apocalipse capítulo 12 Que já digo que não passa de uma mitologia Você quer saber? Tá aí o meu vídeo no YouTube E quiser o esboço, adquiri lá no meu site, tá? Então já tô falando pra depois eu encher meu saco Ah, Apocalipse grande, professor Já vou logo falando Eu tenho vídeo e quiser o esboço, vai lá e adquira Então vou até fechar aqui, pra não ter dor de cabeça com isso Mas esse argumento aqui, esse tema Jó foi o motivo de outros anjos não pecarem Essa afirmação tem um doutor que afirmou isso Que Jó foi o motivo de outros anjos não pecarem Professor, quem é? Então vamos ouvir a fala Aí quem é? É esse o doutor Rodrigo Silva Vamos ver o que ele diz Preste bem atenção, olha só Sabe por que Deus permitiu Satanás tentar Jó? Porque outros anjos estavam vendo isso Vou voltar pra vocês não dizer que eu estou manipulando aqui, olha só E tinha anjos que tinham dúvida Dúvida do que? Se ia com o diabo, se ia com o diabo Ou se ficava com Deus Então eles tinham dúvida Então pra eles não terem mais dúvida Então Deus teve que permitir isso daí para com Jó Aí lhe pergunto, com base no que isso, senhores? Com base no que? Ô meu pai, eu vou continuar, eu vou continuar E Satanás falou que Deus estava comprando Jó Então Deus permitiu que Jó fosse comigo Não era uma aposta de Deus e Satanás Foi por amor aos outros que não tinham dúvida Jó será um dos homens que terão o privilégio de entrar no céu No contrário, um anjo vai falar com ele assim Jó, obrigado, eu estou aqui por causa da sua fidelidade Então eu estava quase inclinando para o lado de Satanás Estava com dúvidas aí Mas quando eu vi a sua fidelidade, eu vi que Deus tem razão Tá vendo aí, gente? Então os anjos ficaram com dúvida Vou colocar de novo Então Deus permitiu que Jó fosse comigo Não era uma aposta de Deus e Satanás Foi por amor aos outros que não tinham dúvida Deus permitiu por amor a Jó E amor aos outros anjos Para os outros anjos não terem dúvida Olha que coisa Então as dúvidas dos anjos Elas são retiradas pela fidelidade humana Então você, homem e mulher Sejam fiéis a Deus Porque tem anjos que estão querendo pecar E eles só não vão pecar por causa da tua fidelidade Viu? É isso aí É... Vou dar play aqui Jó será um dos homens que terão o privilégio Lá no céu Olha o privilégio que está na Bíblia Viu? Olha só O privilégio está no céu No contrário, um anjo vai falar com ele assim Jó, obrigado, eu estou aqui por causa da sua fidelidade Olha, muito obrigado, Jó Eu estou aqui por causa da sua fidelidade Porque eu estava bambiando Ainda bem que eu olhei para você Me espelhei em você Ser humano E eu não pequei Vamos lá Está aí, gente Deu? Ficou claro para vocês? Voltem quantas vezes vocês quiserem Esse vídeo vocês verão Bom, gente Novamente Eu fico extasiado Com algumas informações Por isso que eu falo As pessoas têm a Bíblia em mãos Até mesmo a Bíblia Até mesmo a Bíblia Têm os seus problemas Ora, imagine quando a pessoa Começa a criar Gente, é tanto modismo Aí tem gente que mete o pau em mim Gente, não leva a mão não Leva a mão não Mas quando eu falo alguma coisa Pode ver que eu sempre falo Me fundamentando em alguma coisa Tem que ter um escrito Tem que ter um escrito Ou bíblico Ou extra bíblico Alguma coisa tem que existir Agora Começar a fantasiar Agora se a pessoa fala É uma tese Uma conjectura É uma coisa Mas esses vocábulos Não aparecem Então Isso se coloca como o quê? Como uma Verdade Que isso de fato Aconteceu Então quer dizer Que Jó foi tentado Por Satanás Não foi para testar Foi para testar Segundo Jó Segundo a narrativa A fidelidade Visseram o nome reto Se ele era temente a Deus Se desviava do mal Mas o objetivo Não foi esse Não foi para provar Para Satanás Que Jó era tudo aquilo O que Deus Falou de Jó Não Agora nós sabemos Qual é a verdade Jó aconteceu Tudo isso com Jó Para Deus Para os anjos Lá no céu Saberem se escolhiam Deus ou Satanás E para eles escolherem Deus ou Satanás Deus teve que usar Jó Deus teve que usar Um homem E por essa fidelidade Desse homem Uma boa parte dos anjos Não caíram Interessante isso, né? Bom, gente É o seguinte Eu tenho aqui Dois textos Não quero Demorar com esse vídeo É de 2 Pedro 2,4 Junto a 6 Que todo mundo usa isso aqui Primeiro que são Dois textos isolados Só começa por aí A construção deles Beleza? Eu vou ler aqui rapidinho Diz assim Ora, se Deus não poupou anjos Quando pecaram Anjos Deus não poupou anjos Quando pecaram Antes Precipitando-os no inferno Os entregou A abismo de trevas Reservando-os para a juíza É o que está aí 2 Pedro 2,4 Bom, Pedro tinha em vista Para esse versículo Livros considerados apócritos É isso mesmo, tá? Pedro retirou Esse conteúdo de livros Considerados apócrifos Todo mundo É, é Vocês não querem saber Mas é, tá? Como Enoque 10,4 Enoque 10,4 Vocês vão ver Que diz Amare as mãos e os pés De Azazel E coloco-o na escuridão Faça uma abertura No deserto Que está em Dudael E coloco-o nela E coloca-o nela A expressão grega De capítulo 10, versículo 12 e 13 São patentes em relatar A prisão e confinamento eterno E quando seus filhos mataram Um do outro, um ao outro Eles verão a destruição De seus amados Amarra-os Por setenta gerações Nos vales da terra Até o dia de seu julgamento E consumação Até que seja concluído O julgamento da era Da eternidade É o que diz a expressão grega, tá? A expressão, então Eles serão conduzidos Para o abismo de fogo E a tortura E a prisão De confinamento eterno É de se pensar Que essa passagem Estava realmente Na mente de Pedro Pois aqui encontra-se Mais próximas de A poleia A distinção entre Crises e clima E o original da frase É Eis Crescentereistai Aqui também se tem Poços e amarração Enquanto se também Enoque Cinquenta e quatro Quatro, versículo cinco E eu perguntei ao anjo Da paz Que estava comigo Dizendo Estas cadeias Para quem Estão preparadas Estão preparadas Para as sóstres De Asavel Baruch Livro de Baruch Segundo Charles Edição de Charles Capítulo 56, 12 e 13 E alguns deles Desceram e se misturaram Com as mulheres E em seguida Aqueles que o fizeram Eram turmentados Em cadeias As cadeias Sempre aparecendo E portanto É portanto Apenas dentro dos limites Da possibilidade Que Judas Derivou o seu Desmoê A partir de uma lembrança Independente Do apócrifo Pedro não especificou O pecado dos anjos Realmente Pedro não fala Qual o pecado dos anjos De acordo com Enoque 6 O primeiro pecado Dos filhos de Deus Foi a luxúria E a segunda Que eles Ensinaram Suas esposas E filhos O uso da magia Das armas de guerra E de artigos de luz Segundo Alguns Segundo Enoque 6 Agora vamos falar Um pouquinho Da gramática O particípio Amarte Santos Que pecaram Pecaram Vem aí Poderia ser Tanto atributivo Que poderia ficar Os que pecaram Os que pecaram Caso atributivo Ou o adverbial Os que quando pecaram Quando pecaram Trazendo uma questão De tempo Ou os que pecaram Atributivo E agora Os que pecaram Ou quando pecaram Tem diferença Tem em muita A relação com o julgamento Dos falsos mestres Segundo a Pedro 2.3 Sugere que os objetos Do juízo de Deus Não estão em causa Mas o prazo Para a execução Da justiça A objeção De que as ilustrações A seguir O dilúvio Sodome Como que está No contexto Do capítulo São vistos Temporalmente Não atenua Esta tradução Pois em ambos os casos Apenas o tempo Da execução Do julgamento Está em vista Além disso Em ambos os casos No antigo testamento Observa que Deus Retém a punição Por um longo tempo Lançando-os no tártaro Ou está no inferno Só que no grego É tártaro Não é inferno Tem diferença? Tem Quer saber a diferença disso? Compre o meu DVD No meu site lá O inferno Realmente existe E você vai saber Ou mantendo-os Em cativeiro no tártaro Pode ser lançando-os No tártaro Ou mantendo-os Em cativeiro no tártaro Tem as duas formas O verbo tartarou O verbo tartarou O verbo ocorre apenas Aqui no novo testamento Mas o seu significado É claramente estabelecido No conceito helenístico E na literatura judaica Tártaro Dentro do pensamento grego Era um local subterrâneo E inferior ao Hades Onde o castigo divino Era exercido Gramaticalmente Foi traduzido Como um indicativo Porque é um participo Circunstancial A leitura A leitura Seirais Cadeias É atestada No Papiro 72 Aí outros códices Alguns lecionários Texto majoritário Vulgato, Sirico, etc Enquanto Siroes Que é Poços É atestado No Códice Sinaítico Alexandrino Vaticano, etc A evidência está dividida De forma bastante equilibrada Internamente A leitura adotada Aqui Seirais É um termo mais raro Talvez levando Alguns escribas Para substituí-lo Com a palavra mais comum No entanto Este termo mais comum Não é sinônimo E portanto Não segue o padrão normal Dos escribas Talvez Levando alguns escribas Para mudar a imagem Para abismos Da escuridão Caso em que Dsofo É um genitivo Atributivo Judas 1,6 E aos anjos Que não guardaram Seu estado original O seu principado Mas abandonaram Seu próprio domicílio Ele tem guardado Subtrevas Em algemas eternas Para o juízo Do grande dia O que eu estou fazendo aqui Mostrando para vocês Que não existe Nenhuma dessas duas passagens Que descreve Uma tal queda angelical Uma tal queda angelical Não tem nada a ver Com o Jó aqui Eu quero saber Qual o fundamento bíblico Que alguns anjos Não caíram Para dar a fidelidade de Jó Só isso Eu quero saber Bom Aqui eu já estou aproveitando Explanando Esses dois versículos De Pedro e Judas Para vocês O principado dos anjos É a função especial Do governo Ou província Confiada a eles Por Deus A passagem que relata A base da crença judaica Sobre este ponto É Deuteronômio 32.8 Que diz A passagem foi usada Para significar Que Deus atribuiu O governo de várias nações Para alguns anjos Provavelmente Essa visão Era mais antiga Do que a septuaginta Pois há muitas indicações No Velho Testamento Que os deuses Das nações Foram considerados Como anjos maus Houve também A outra tradição Que sete planetas Foram governados Pelos sete chefes Da corte angelical Os planetas Estrelas errantes Eram estrelas ruins Porque eles tinham Se soltado De sua estação Daí Os seus anjos Foram punidos Enoque 18.3 Diz o seguinte Em seguida O que eu vi Lá foi horrível Sete estrelas Como grandes montanhas A arteira E espírito Suplicavam O anjo disse Este é o lugar Onde o céu E a terra Acabam Serve como uma prisão Para as estrelas Do céu E o excesso Dos céus E as estrelas Que rolam Sobre o fogo São os que transgrediram O mandamento De Deus Ele está virado Com eles E amarrou-os Até o momento Em que a culpa Será julgada Enoque 21.2 Judas diz Que eles são guardados Até o julgamento Do grande dia Esta frase Também é sugerida Por Enoque Onde registra o seguinte Reostes Criostes Mogales Mecris Remeras Criostes Megales De acordo Com essas tradições O pecado Dos reos Caídos Era o orgulho Ou desobediência Esta é a visão Adotada por Orígenes Que diz Inflate O superbia Arrogante A pecado O diabo O desestete O raic Delictia A estrelas Migra Migra Oito De coelho Orgulho Arrogância É o pecado Do diabo Por esta razão Que é partido Do céu Para a terra Está aí gente Então está aí Mais um esbocinho Se vocês quiserem Vão lá no meu site No www.professorfabiosabino.com.br Adquire esse esboço Está aí mais um vídeo Que os senhores estão vendo Que tem pessoas ensinando Que alguns anjos Não pecaram Não transgrediram Porque eles se basearam Na vida Exemplar Do personagem Chamado Jó Se vocês não tinham Ouvido esta Então mais uma aí Para a coleção Dos senhores Dos maiores Absurdos Dos doutores Da Bíblia Eu quero estar longe Dessas loucuras Porque o dia Que eu fizer a menção Com certeza Não vai ser o que eu acho E nem o que eu penso Mas sempre vai ser Com alguma fonte bibliográfica Eu não vou ficar ensinando Baboseiro aqui Sem te dar uma comprovação E o dia que eu não der Uma comprovação Eu vou dizer Uma tese Uma conjectura Mas não uma verdade absoluta Um abraço Até a próxima E tchau, tchau